Fala galera que curte o canal Fala em Nerd, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao seu canal de filmes clássicos, filmes cult e também filmes novos sem spoiler. Hoje a nossa crítica e retrospectiva vai falar de um filme épico bíblico, considerado um dos melhores já feitos na história do cinema. O filme de hoje é Ben-Hur, de 1959. O filme de hoje é Ben-Hur. Ben-Hur é um filme épico bíblico dirigido por William Wyler, produzido pela Metro Goldwyn-Mayer com um orçamento de 15 milhões de dólares. Foi lançado nos Estados Unidos em 18 de novembro de 1959. É estrelado por Charlton Heston, Jackie Hawkins, Raya Harahit, Stephen Boyd e Hulk Grift. Refilmagem do longa homônimo de 1925, Ben-Hur, também é uma adaptação do romance A Tale of the Christ, um conto de Cristo escrito por Leo Wallace. O filme teve o maior orçamento e os maiores cenários construídos na história do cinema até então. As filmagens começaram em 18 de maio de 1958 e foram finalizadas em 7 de janeiro de 1959, sendo realizadas seis dias por semana durante períodos de 12 a 14 horas diárias, sendo usados mais de 200 camelos, 2.500 cavalos e 10 mil figurantes durante as filmagens. Na pós-produção, que durou seis meses, ainda foram filmadas as batalhas marítimas com miniaturas dentro de um enorme tanque d'água nos estúdios da MGM e a, até hoje, insuperável corrida de quadrigas com nove minutos de duração, que se tornou uma das sequências mais famosas do cinema, enquanto a trilha sonora composta por Miklos Rosas é a mais longa já composta e que influenciou outros filmes épicos por mais de 15 anos. Foi o filme de maior arrecadação do ano e, no processo, se tornou o segundo filme de maior bilheteria até então, atrás apenas do clássico E o Vento Levou. Ganhou 11 Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Fotografia em Cores. Um feito igualado apenas em duas ocasiões por Titanic e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Considerado um dos melhores filmes já feitos na história do cinema, foi selecionado para ser preservado em 2004 no National Film Registry por ser considerado culturalmente, historicamente e esteticamente significante. No ano 26, o nobre Judá Ben-Hur, interpretado por Charlton Heston, vive em Jerusalém com sua família. A mãe Miriam, feita por Martha Scott, e a irmã Tirza, interpretada por Kathy O'Donor. Após anos de ausência, seu amigo de infância, Messala, interpretado por Stephen Boyd, retorna para Jerusalém como o novo comandante da guarnição romana local. No início, o reencontro de Judá com Messala é feliz e amigável. Entretanto, os dois tornam-se inimigos mortais quando Judá não aceita a proposta de Messala para trair seu povo. Após um acidente em que algumas telhas soltas caem da casa de Judá e derrubam do cavalo o novo governador da Judéia, Valérios Gratos, Messala aproveita a situação para se vingar de Judá e o condena à escravidão nas galés e manda sua mãe e irmã para a prisão com o objetivo de intimidar a população judia. Com isso, Judá jura vingar-se de Messala. Paralelamente à narrativa fictícia de Ben-Hur, temos a história de Jesus Cristo, que irá se cruzar com a dele. Ben-Hur é um filme grandioso, uma rica produção que impressiona o espectador, como uma bela obra de arte que deve ser apreciada, congelando a imagem para ver os detalhes desse mundo belamente pintado na tela grande, como a batalha marítima e a famosa e ainda hoje insuperável Corrida de Quádrigas, onde vemos o confronto final entre Judá e Messala. Judá Ben-Hur é o arquétipo do herói em uma jornada de vingança que emociona e inspira quem assiste ao filme. Vemos o herói passar da condição de nobre judeu para de escravo acorrentado em um navio romano até que retribui um favor, salvando a vida do cônsul romano Quintus Arius, feito por Jack Hawkins, que também o salvou após desaporrentá-lo durante a batalha naval contra os piratas da Macedônia. Ele se torna filho adotivo de Arius e também um exímio cocheiro em campeonatos de quadrigas em Roma. E para vingar-se de Messala, ele tem a ajuda do sheik árabe Uderin, interpretado por Hulk Griffith, por amar cavalos e gostar de apostas. O sheik faz de Ben-Hur seu cocheiro para competir na corrida de quadrigas que nos últimos anos tem como grande vencedor Messala. A épica corrida entre Ben-Hur e seus cavalos brancos contra Messala e seus cavalos negros é o ápice do longa e acontece quase que em tempo real com nove voltas e uma arena elíptica em uma sequência de tirar o fôlego onde nenhum efeito especial ou truque óticos de câmera foram usados. Tecnicamente impecável, a sequência da corrida foi filmada em 70mm com câmeras MGM-65 especialmente feitas para o longa. O diretor de fotografia Robert L. Curtis deslumbra o espectador com tomadas em planos abertos para mostrar a colossal arena que parece real utilizando uma mistura de técnicas de pintura de fundo com cenários, vários extras e um desfile das quadrigas e planos médios e close-ups para mostrar em detalhes a disputa entre Judá e Messala. A precisa montagem de John D. Dunning e Ralph E. Winters permite a transição entre vários tipos de planos sem confundir o olhar do espectador principalmente nos mais próximos que servem para dar uma urgência e velocidade à corrida destacando as perigosas e fantásticas cenas com dublês onde as quadrigas capotam e pulam obstáculos na pista. A atuação de Charlton Heston lhe rendeu o Oscar de melhor ator e além desse prêmio Ben-Hur também ganhou o de melhor filme direção ator coadjuvante para Hulk Griffith diretor fotografia a cores direção de arte a cores figurino a cores som montagem efeitos especiais e música Stephen Boyd também está ótimo neste filme no papel de Messala conseguindo transmitir ao público todo o ódio gerado pelo amor não correspondido de seu amigo Judá com 3 horas e 32 minutos de projeção o filme tem um ritmo que pode parecer muito lento para nossos dias entretanto ele consegue transmitir mensagens de maneira inteligente e simbólica como disse antes a vida de Judá Ben-Hur acontece paralelamente a de Jesus Cristo que aparece de forma pontual no longa com Judá interagindo com ele ou apenas observando momentos importantes da vida de Cristo na Terra as representações de Jesus são todas feitas de maneira muito cuidadosa e respeitosa neste filme e mesmo com seu rosto não sendo mostrado para o público é possível sentir o seu poder nas cenas em que aparece isso pode ser observado no primeiro encontro de Jesus com Ben-Hur uma das cenas mais emocionantes do filme com Cristo dando água para ele e implicitamente dando-lhe a força que precisa para sobreviver nas galés além desse encontro vemos Ben-Hur presenciar o sermão da montanha o julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos a via cruces e por fim a bela solene e ao mesmo tempo triste cena da crucificação que emociona há anos tanto católicos quanto protestantes mas a sequência mais impressionante e marcante deste longa é mesmo a corrida das quadrigas quando finalmente vemos Judá vingar-se de Messala Ben-Hur além de ser um espetáculo visual é um filme que apresenta importantes lições e reflexões morais um filme imperdível que merece ser visto na maior TV e com a maior qualidade de imagem possível pois é o maior clássico épico bíblico de todos os tempos já feitos por Hollywood que não te deixa indiferente no final por tudo isso minha nota para Ben-Hur é 10 por hoje é só pessoal muito obrigado pela sua companhia até aqui não esqueça de dar o seu like se você gostou do conteúdo e se você é novo no canal não esqueça de se inscrever que é de graça e você pode também ativar o sino para receber o aviso de vídeos novos não esqueça também de compartilhar o vídeo com seus amigos para fazer o canal crescer e chegarmos a 5 mil inscritos eu quero dar um aviso aos inscritos que gostam da sessão Igma Bergman que ela continua em breve e também se você gosta do canal e quer fazer ele ficar sustentável você pode nos ajudar clicando nos links que eu deixo aqui na descrição do vídeo ou pode simplesmente clicar no botão valer demais e fazer uma doação de qualquer valor pois isso ajuda muito o meu trabalho então pessoal espero todos vocês no próximo vídeo e até a próxima tchau